Mais atenção à saúde para os moradores da região de Saquarema, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado nesta segunda-feira o novo Hospital Estadual dos Lagos, que vai atender moradores de Saquarema e outros oito municípios da região. O investimento é de cerca de 46 milhões de reais. Álvaro é montador de aço e desde que nasceu mora em Saquarema, no Rio de Janeiro. O filho, Eric, tem nove anos e durante dois deles, teve de se deslocar vários dias por semana para a capital do estado para tratar um problema de saúde, um desgaste para a família. A partir de agora, com esse novo hospital aqui, os recursos são melhores para nós daqui. E assim, a gente não vê a possibilidade de ter que estar se deslocando daqui, porque praticamente o hospital aqui é do lado da nossa casa, né? Tassiane tem 18 anos, é estudante do ensino médio e mora com os pais em uma área vizinha ao novo Hospital Estadual dos Lagos. Para ela, a unidade vai trazer mais qualidade de vida para as comunidades da região. Quando a pessoa sofre um acidente trágico assim, que precisa de um hospital próximo para ser atendido às pressas, até chegar lá a pessoa até morreu, né? Então aqui é muito melhor que a próxima de todo mundo. O foco é o atendimento ortopédico-cirúrgico, maternidade de alto risco e ginecologia cirúrgica. Os atendimentos já começam nesta terça-feira. O novo Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré tem 9 mil metros de área construída. São mais de 50 leitos para atendimento geral e ainda 20 leitos específicos para a UTI, além de salas de exame, cirurgia, consultórios, laboratórios, bancos de sangue e de leite, entre outros espaços. Na cerimônia, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, assinou uma portaria que garante ao hospital Recursos Federais de 12 milhões de reais para este ano, mais 30 milhões por ano a partir de 2015. Esse hospital, na sua construção, custou 46 milhões e 400 mil reais. Mas para mantê-lo todos os anos, serão necessários cerca de 80 milhões de reais. Então, este ano, que ele vai entrando em etapas progressivas de funcionamento, nós já entraremos, o governo federal, com 12 milhões e meio e a partir do ano que vem, estão garantidos, através da portaria que eu acabo de assinar, 30 milhões e 600 mil reais todos os anos para ajudar, não só o governo do estado, mas todas as prefeituras. Eu sei que a parte bastante cara é a manutenção. E isso o governo federal vai dar todos os anos a sua contribuição para manter aqui na região esse hospital de referência. Referência porque todos os municípios aqui dessa baixada litorânea vão ser atendidos por um hospital de alta qualidade.